Empoderadas, empoderadas, estou aqui com Márcia Laje, carnavalesca da Portela. Márcia, 100 anos de Portela e a gente está chegando notícias que vários ilustres do mundo artístico vão participar desses 100 anos. Muitos são ex-Portelenses, que não estavam destilando mais, que estão aí nesses 100 anos. Como é que vocês, você e o Renato, organizaram para montar os setores, para acomodar, porque é uma galera de peso. Assim, no Abre Alas você vai ter as velhas guardas. Show, a velha guarda, velha guarda, né? E esses convidados vão estar devidamente, alguns acho que vão estar no Abre Alas e vão estar em setores determinados da escola. É muita gente, gente. Eu nunca pensei assim, o quanto a Portela atinge a multidão. É um negócio impressionante. Não é gabarzinismo não, mas é uma escola de 100 anos. Nem à toa que ela tem uma egrégora do tamanho desse percurso de 100 anos aí de escola. É muita gente. E pergunta, que não quer calar, nesses ilustres que vão estar compondo os segmentos da agremiação, se alguns vão estar caracterizados sobre os homenageados? Não, eles vão estar deles mesmos. Eles vão estar, afinal de contas, são os ilustres, eles querem ser eles mesmos, são eles mesmos, as personalidades. E aí, o que você fala para a família portelense que esperar desse carnaval, que agora é o carnaval sem pandemia, agora é, com esses 100 anos? Bom, a pandemia é terminar o carnaval. Entregar tudo a consenso, como sempre. É, nunca está, assim, nunca, sabe, parece que nunca chega. Mas é um carnaval grandioso, muito bem trabalhado. A gente trabalhou o luxo, a magnitude, a estética, muito ouro, muito brilho, digno de uma realeza que vai passar na avenida. Pode esperar. Então, Márcia, eu só tenho a dizer para você o lema do Empodera Salva. Aqui, você tem empoderamento. Beijo, te amo.